Este projeto, sobre o qual nos debruçamos agora, trata da alteração de um tratado assinado e em vigor desde 1973, que deu origem à usina hidrelétrica de Itaipu. O projeto propõe alterar o chamado Tratado de Itaipu para triplicar o valor pago pelo Brasil ao Paraguai a título de remuneração por sessão de energia. Se aprovado, o Brasil pagará cerca de 240 milhões de dólares a mais por ano pela energia proveniente de Itaipu, o que somaria cerca de 5 bilhões de reais até 2023, data em que os termos financeiros do tratado poderão ser repactuados. É importante notar que essa rubrica não representa o valor da tarifa paga ao Paraguai pela energia cedida ao Brasil. A chamada remuneração por sessão da energia é um valor complementar, somado a 1,5 bilhões de dólares que o país vizinho recebe anualmente pela energia vendida ao Brasil para cobertura dos custos de sua parcela da usina. O doutor Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil, que atua como observatório do setor elétrico brasileiro, já chamou atenção para essa discussão em diversas oportunidades, alertando para o que estamos aprovando hoje, que o ilustre professor chamou de um gol contra os brasileiros. Podemos citar ainda alguns reflexos dessa alteração no Tratado de Itaipu. Em primeiro lugar, é de se esperar um aumento de tarifas pagas pelos consumidores, especialmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.